E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tudo certo ou não? Deixa eu explicar pra vocês aí mais um vídeo rolando aí no nosso canal E o vídeo de hoje a gente vai fazer uma manutençãozinha ali bem simples, pai Simples e básico, que você mesmo pode tá fazendo aí na sua casa aí O que aconteceu? O carro tá fazendo um barulho A gente mexe com o carro direto e sempre aparece esses barulhos no carro Quando a gente tava trabalhando também num lugar aí também direto O pessoal levou, ó, faz um orçamento aí pra mim dos amortecedores aí Que o meu carro tá batendo, tá batendo Em primeiro lugar, amortecedor não bate Põe isso na sua cabeça Amortecedor não bate Desde, a não ser que ele tenha vazado todo o óleo ali, não tem nada E ele vai bater, entendeu? Amortecedor não bate Geralmente quando tá vazando, ele vai perder a ação Vai ficar bem, sem, como se diz, não vai ficar firme, sem estabilidade nenhuma Ele vai balançar bastante Então põe isso na sua cabeça, amortecedor não bate A não ser que ele esteja também com folga na haste e tudo mais Que é bem difícil A chance disso é 10%, entendeu? Ele acabou fazendo um teste aí, né? Levamos, falou assim, vamos levar numa oficina Vamos ver, o cara vai falar O cara pegou e colocou Fez um, subiu o carro no elevador lá E fez um orçamento lá e mandou Adivinha quantos? 900 reais Mais ou menos, com mão de obra em torno de 900 reais Trocar amortecedor, trocar kit batente coifa Trocar as bumerangues, os morcegão da frente Tocar baixa besadora E a gente vai tá mostrando pra você o que que é o barulho E a gente vai tá resolvendo com apenas 2 reais 2 reais mais a mão de obra, é claro Como a mão de obra é minha mesmo, então Com apenas 2 reais a gente vai tá resolvendo todo esse barulho aí, beleza? E sabe com o que? Com essa danada dessa mangueira aqui, ó De meio metro, ó Mangueira aqui, ó Tá vendo essa mangueira de plástico? Mangueira de, ó Polietileno, plástico Essa mangueira aqui que eles usam na parede pra passar fio, sabe? É exatamente essa mangueira Acompanha aí que vocês vão ver o que vai acontecer Vou lá mostrar como que tá a situação do veículo Olha, a gente já tá aqui Debaixo do veículo Com muito custo de que a gente colocou Tentou colocar E aqui, ó Debaixo do veículo, baixo de sabizadora Geralmente a linha GM Isso aqui é uma linha GM, tá? Eles usam aqui, costumam usar uma borrachinha que vai aqui, ó Ó E ó o barulho que que é, ó Tá vendo o barulho? Que incomoda? Ó, isso aqui Então a gente vai tá fazendo a manutençãozinha certinho Acompanha o vídeo aí que vocês vão ver Ó Era esse o barulho Entendeu? Então fica esperto aí que tem muita oficina gato aí Tá vendo por aí? Miau Vem, vamos lá, vem Vem, ajuda eu aqui Vem E a gente separou aqui E vai tá usando isso aqui, ó Uma chave 13 Que é pra soltar a porquinha da barra estabilizadora Um alicate de pressão Caso na dúvida solta alguma coisa O martelinho sempre é bom, né? A mangueira E aqui a gente vai tá cortando a mangueira aqui, ó Uns pedacinho certinho pra colocar ali, beleza? Vai acompanhando aí Aí você vai cortar a mangueirinha lá, ó Do tamanho Um pouquinho maior da barra estabilizadora aqui, tá vendo? Da abraçadeira aqui da barra estabilizadora Você corta um pouquinho maior assim, tá vendo? Corta quatro Vai duas do lado direito e duas do lado esquerdo Só frisando bem que a barra que você vai revestir é essa aqui, tá? A barra de cima vai a bucha Você vai revestir essa barra aqui, ó Essa barra aqui que tá precisando A gente vai tá desmontando aqui certinho E já mostra pra vocês como que ficou certinho Pra não prolongar muito o vídeo, beleza? Tá tirando isso aqui Vai tá mostrando pra vocês como que vai tá isso aqui, ó Conforme o movimento dela vai mexendo aqui, ó Gera um atrito Ó o que acontece, ó Aí nesse caso aqui já é o outro lado, já Não tirei pra trocar, ó Ó a borracha, a situação da borracha, ó Tá vendo? Não tem borracha, ó É aquilo que eu falei pra vocês Você vai dar uma... A gente vai dar uma marquidinha aqui E fazer isso aqui, ó Ó, procura marcar bem o meio aqui, ó Aí você vem com a peça aqui Essa tá quentando de tacar vinho Calcula mais ou menos de tacar vinho aqui Segura Que a gente tá fazendo debaixo do carro Sem o carro, entendeu? Vem embaixo aqui, ó Ó Beleza? Já travou Entrou que entrou justo Aí você encaixou aqui certinho Já vem com a parte de cima aqui, ó Ó Já encaixa a parte de cima aqui Já pega a portinha Por isso aqui fazendo no chão, assim Eu erguei no cavalete e nada, tá? Na mesma posição que o carro trabalha A gente tá fazendo aqui, ó Que fica até melhor pra você apertar depois Que é mais fácil Porque às vezes o carro é erguido Você faz também, só que ela fica bem empinada Aqui já fica na posição que ele vai circular, entendeu? Na posição que o veículo já anda Você já aperta aqui, ó Eu vou falar pra você, viu? Rapaz, que tem gente passando os outros pra trás aí, ó Não tem igual Então nesse vídeo aqui a gente vai deixar uma dica bem bacana pra vocês aí Tá gastando pouco Agora se você gosta de gastar bastante, você... Você vai lá aí E pá, mas como a gente é meio forçado A gente é meio curioso A gente tá com bastante... Vai trazer bastante novidade aí pra você no canal aí Você já vai se inscrevendo aí, beleza? Dando aquela força pra gente Aquele apoio Deixando aquele like já Comenta aí, parceiro Comenta aí, amigo Comenta aí pra você que... Que acha que é o... O espertão no orçamento aí Cuidado Tem uma hora que você vai rodar, mano Deixar de enganar os outros Fazer o serviço certinho, entendeu? Aí, ó Cadê o barulho, ó? Cadê o barulho de lata? Hã? Aí, galera Como vocês tinham visto aí no começo, ó Aí trocou as buchinhas Trocou as quatro já Um, duas, três, quatro Duas do lado esquerdo Duas do lado direito, entendeu? Aí o barulhinho, ó A diferença, ó Cadê, ó? Não bate mais nada Dormiu, parça Dormiu? Beleza? Já vai se inscrevendo aí Deixando aquele like Aquele comentário É nós Estamos juntos Se inscrevendo aí E aí Obrigado.